Fala jovinhos e jovinhas, seja bem-vindo no vídeo de hoje Jovem Jeff na área, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena comprar um quadro perifa do site do portal Então não saia desse vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, já deixa o like sem enrolação, bora pro vídeo E vamos analisar aí lá no site deles junto comigo, em um, dois, três e vamos Bom galera, vamos acompanhar aqui na tela do meu computador junto comigo Então vou passar minha tela aí pra vocês, olha aí como vocês podem estar vendo Bom galera, estamos aqui no site do portal Eiling Bikes, certo? Aqui tem uns quadros perifa, vermelho, azul, prata, preto O tamanho dele é 14.15, né? É um tamanho muito bom também, muitos praticantes usam Temos a cor aqui branca, com roxo, um rosa, um azul mais escuro, outro cinza Esse daqui é o 14.15, isso Bom galera, aqui tá mais ou menos na faixa de R$749, né? Cada quadro Eu tenho um Gil, será que eu devo colocar um desse daqui na minha bike futuramente? Deixa aí no comentário pra mim se eu compro ou não E se você também tem um sonho de comprar um quadro desse, eu tenho vontade de montar uma bike, não sei Eles tanto vendem quadro quanto vende, né? A bicicleta completa, né? Se você já tem uma bike de manobras, de welling, já compensa você só trocar o quadro Que é no meu caso, você aí que não tem nenhuma bike, né? Não sei, vira você comprar a bike já inteira Ou você vai montando do seu jeito, né? Comprando as peças e vai montando Eles tem bastante opções aqui Eu vou estar deixando o link deles na descrição do vídeo Se você quiser estar acessando Aqui tem bicicleta, tem quadro, equipamento, acessórios, peças Tem promoções, tem de tudo aqui Deixa aí no comentário qual a cor que vocês acham que eu compro desse quadro aqui Esse quadro é muito top, velho Muitos meus amigos tem desse quadro aqui Eu já andei e ele encaixa perfeito Temos os lançamentos aqui, ó Como vocês podem estar vendo Se fosse pra mim comprar, eu acho que eu iria comprar um vermelho Ou se não, esse cinza aqui com vermelho Ou vamos ver Que os detalhes da minha bike é dourado e vermelho Então teria que ser uma cor que combina com o detalhe vermelho, né? Nossa, esse roxo aqui também é lindo, hein, galera? Vamos ver aqui Se nós achamos alguma cor da hora É, eu compraria, galera Se fosse pra mim comprar, eu acho que eu iria comprar um roxo Com os detalhes vermelhos Eu acho que ia ficar muito top a bike Né, muito, muito estilosa Né, e eu gosto da bike com detalhe vermelho E você, galera, o que vocês acham do quadro do portal? Você tem um? Deixa no comentário pra mim saber Bom, galera, então é isso Mostrei o quadro dos perifas pra vocês Qual eu devo comprar e montar na minha bicicleta Lembrando que o meu quadro é Gils Vou tá deixando uma foto da minha bike Olha aí pra você ver, né? É aquele quadro dourado Um dos primeiros da Gils Que a Gils lançou Mas é muito lindo O que você achou aí da minha bike? Então, galera, eu tô pensando futuramente Mais pra frente Colocar um quadro perifas na minha bicicleta Vocês tem que me ajudar Qual é a cor que eu coloco? Deixa aqui no comentário, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, né? Pra mim saber se vocês gostam desse quadro perifas E se vocês, olha as cores preferidas suas E também falando, né? Do quadro, mostrando ali, né? Mais detalhe O preço, né? Então é isso, galera Se você é novo por aqui Já deixa o like pra nós Compartilha esse vídeo Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Tamo junto E bom, galera Tô passando pra te falar Que eu tô fazendo uma rifa De mil reais no Pix Então pra você participar é muito simples Vou tá deixando o link aqui no comentário Com apenas 25 centavos Você já tá participando, tá bom? E quem compra mais bilhete Vai garantir A 500 reais É isso mesmo Então sem enrolação Já deixa aí no comentário Qual é o próximo vídeo Que você quer que eu traga aqui no canal Tá bom? Amo todos vocês Corra atrás do seu sonho Tamo junto Que Deus abençoe todos Tamo junto e fui!